Você é Venus, que eu te quero e toco Você é Venus, que eu te quero e beijou Você é Venus, que eu te quero e sofrou Não sou desses homens, eu te quero e sofrou Você é Venus, que eu te quero e toco Você é Venus, que eu te quero e beijou Você é Venus, que eu te quero e sofrou Não sou desses homens, eu te quero e sofrou Doido desejo, chupando o dedo no pego Cheio de febados, febados Chupando o prédio, estregando o frego No prédio, o véu da razão do seu tricô Custo fútil, nessa estrada carinhada Só você é brilho perdido Contra a mão sinalizada No mapa do meu nada Tensão emocionada Tensão emocionada Trajeto por teus filhos Você é Venus Que eu te quero e toco Você é Bênus, que eu te quero pelo jogo Você é Bênus, que eu te quero sobre o mundo Não sou desses homens, já que eu te quero em todos E tu deduz, dedo é dez e é dois Tocando essa cor, desde os pés e o peixão Buscando afinar, um satélite na tua Boa, não sou desses homens, eu te quero até Dois desejos, chutando o dedo no peito Cheio de nebados, nebados Chutando os prédios, brilhando o prego Não perco alto a razão, eu sou do povo Os me furtivos, sem essa estrada trariada Só você que é meu filho de luz Contra a mão sinalizada No mapa do meu nada Canção emocionada Trajeto por teus filhos Você é o Deus, que eu te quero pelo jogo Não perco alto a razão, eu sou do povo Você é o Deus, que eu te quero pelo jogo Não perco alto a razão, eu sou do povo E aí E aí E aí E aí E aí